Família é tudo. Últimos capítulos. Electra tem um plano para desmascarar Jéssica. Eu recebi flores, Hans. Com esse bilhete. Você tem até hoje à noite para me pagar 500 mil reais ou todo mundo vai saber que você mandou esfaquear o Luca. Eu vou com você nesse encontro, tá? A gente vai armado. Hoje. Agora que eu sei quem é Jéssica de verdade, eu sei como lidar com ela. Eu vou fazer essa miserável confessar tudo. Família é tudo. Família é tudo.